Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Omega Games, eu sou o Omega Head e hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí, dando as dicas para quem está iniciando o jogo, beleza? Então vamos lá, a primeira e mais importante dica é o seguinte, não gaste os seus diamantes, tá? Vocês podem ver aqui, eu tenho 5.579, eu sei que é tentador você ganhar o seu primeiro 4 estrelas garantido aqui, ó. Quando você começa o jogo, se você comprar, fizer a primeira compra vezes 10, você vai ter um lutador garantido. Na verdade, é um lutador 4 estrelas garantido, beleza? Uma compra normal é 240 diamantes, isso aqui é o que pode vir, né? Os lutadores que podem vir, mas na verdade também podem vir todos esses itens que estão aqui, 99% das vezes vem item, tá? E eu aconselho quando você começar a jogar, não fazer essa compra vezes 10. Ah, mas é o lutador 4 estrelas garantido, todo mundo vai passar a minha frente. Vai, relaxa já, relaxa, tá? Guarda o seu cristal, diamante, beleza? Guarda. Você vai começar, você vai ganhar o Kyo, a Yuri, a Tena e Kim, né? Depois, depois você ganha o Daimon e o Benimaru e no oitavo dia a Leona, tá? Quando você estiver fazendo a torre, você vai acabar ganhando um jogador ou outro. Por exemplo, eu ganhei o Yamazaki na torre e a cada tantos dias, você vai ganhar um lutador de graça aqui, ó. Aqui, ó. No meu caso aqui, amanhã, depois de amanhã, eu já vou ganhar um camarada de graça, porque todo dia, 6 horas da manhã, isso aqui reseta e você pode, ó lá, ó, tá comprando de graça, beleza? Então ele reseta todas as duas. Esse aqui você tem 5 chances grátis por dia e aqui você vai ter uma reseta todo dia, 6 da manhã, no horário de Brasília. Então, querendo ou não, você vai acabar ganhando o seu lutador, você não precisa desesperar, tá? Você vai ver que as pessoas que compram esse pack vezes 10, eles ganham com a terceira garantida e saem na frente no início. Mas eles perdem, aliás, eles perdem, aqui, ó, 2.280 diamantes. É muito diamante, não vale a pena, tá? Não sei que você seja rico, aí é outra história. Mas se você for VIP 0, agora, minha outra conta, eu sou VIP 6, quase VIP 7, mas essa aqui eu fiz VIP 0 pra mostrar pra vocês que tem como você se dar bem no jogo. Lógico, você não vai ficar entre o top 10 ali, pelo menos não a princípio. Mas que dá pra ir levando o jogo tranquilo, entendeu? Você é no VIP 0. O meu time aqui não tá legal, eu tenho 4 tanques no time, beleza? 4 é muito, tem que tá ruim. Mas eu tô levando com o que eu tenho. Esse jogo aqui, você tem que ter paciência, cara, não adianta. Se você pegar e sair gastando tudo, ah, beleza, você vai ficar bom e tal, mas você nunca vai conseguir acompanhar o pessoal que tem dinheiro. Entendeu? Então o negócio, pra você competir, você tem que ter estratégia. O que que rola? De vez em quando, rola um evento de boss no evento, no jogo, desculpa. Rola um evento de boss. E o evento de boss, ele pode vir tanto na roleta, né? Por exemplo, aqui, apareceu uma terceira imagem aqui, sei lá, do Rugal, por exemplo. E aí você paga 400 diamantes pra poder tentar pegar ele na roleta na sorte, tá? Pode vir dessa forma. Ou pode vir também de uma forma, que você vai comprando caixa, e a caixa, cada caixa dá uma quantidade de pontos, né? E essas caixas tem peça desse chefe. E aí, quem tiver melhores posições aqui, ganha ou o boss mesmo, né? 5 estrelas, 4 estrelas, dependendo da sua posição, ou ganha a peça dele pra você poder sumorar depois. Entendeu? Então, guarde o seu diamante. Por quê? Diamante é muito caro, ó. 5.579. Se eu fosse comprar aqui 4.500 no dinheiro, ia me custar 100 dólares. Entendeu? Eu tô com 5.579 sem gastar nenhum centavo. Daí dá pra vocês terem uma ideia. Quando chega o evento do boss, se for esse evento de você ir comprando caixa e ganhando ponto, não é todo mundo que vai ter 100 dólares pra poder ficar comprando vários packs desse aqui, não. Entendeu? Então você vai sair na vantagem do camarada. E você pegar um boss, você vai estar muito na frente. Mesmo do jogador que gasta muito dinheiro. Tá? Então, o que você deve fazer? Com o que você deve gastar os seus diamantes? Beleza? Você vai gastar ele com 3 coisas, basicamente. Tá? Você vai recarregar a energia duas vezes. Eu já recarreguei hoje, mas quando acabar, você vai recarregar a energia, vai cobrar 50 a primeira vez, 50 a segunda vez. E se você for VIP, você pode recarregar uma terceira e pagar 100. Não faça isso. Ok? Não faça isso. Recarrega a energia duas vezes por dia só. Por quê? Porque aqui, ó. Com seus amigos. Você ganha 60 energias por dia. Aqui, ó. Eu já peguei tudo, mas fica assim. Olha lá. Não posso mais pegar energia hoje. Você pode presenteá-los e receber todas as energias, tá? E aqui, no Friend List, é a mesma coisa. Você vai adicionando. Aqui, os amigos. Tá vendo? Vou apertar aqui mesmo, se você tem espaço. E aí, você pode pegar 60 energias aqui e 60 energias aqui. Era pra eu estar com mais diamantes, tá? Porque quando você cadastra sua conta no Facebook, como que você vai fazer isso? Você vai clicar na fotinha. Vai vir aqui em Configurações. Vai vir aqui no User Center. Beleza? Aí, você vai conectar a conta com o Facebook. Se você invitar 40 ou 50 amigos, não sei. Basta você convidar eles pro jogo, tá? Eu não preciso estar jogando, não. Você ganha muito diamante. Muito. Então, vamos lá. Quando você cadastra sua conta com o Facebook, se você chamar os seus amigos, você vai ganhar muito diamante. Eu não lembro de cabeça com quem é, não. Mas dá uns mil. Entendeu? Eu não pude aqui, porque a minha conta principal já é cadastrada. Então, eu não pude fazer isso duas vezes. Tá? Se você pretender gastar dinheiro com o jogo, o que eu recomendo você a fazer? Quando você vai comprar aqui diamante, tem isso aqui. Se você gastar 5 dólares, você compra esse benefício aqui. Você ganha 225 diamantes e ganha esse benefício. Esse Double significa que a sua primeira compra vai vir dobrada. Ou seja, você vai gastar 5 dólares, vai ganhar 500 diamantes e vai ganhar o benefício. O que é o benefício? 100 diamantes por dia durante 30 dias. Aí, se você comprar outros packs mais baratos, tá vendo? A primeira vez, sempre vem dobrado, né? Quando você atingir o total de 675 diamantes, você não precisa comprar esse, tá? Quando você compra esse de 15, você já ativa esse aqui. Mas você pode, por exemplo, comprar várias vezes esses aqui. Um dia eu comprei esse, outro dia eu comprei esse. Chegou num total de 675 diamantes recarregados. Você vai ganhar o benefício supremo, que é mais 100 diamantes por dia durante 30 dias. Ou seja, você vai gastar, você vai ganhar 200 diamantes por dia ou 6 mil diamantes por mês aí. Só de você logar no jogo. Então, eu recomendo você gastar nisso, se você for gastar. É, assim... Vai dar o quê? 15 dólares, dá em torno aí de uns... Sei lá, dá uns 60 contas mais ou menos. Não, dá nem isso não, dá 50 e poucos reais. Chega nem 60 reais. Se você fizer isso todo mês, você vai ficando VIP aos poucos. O que é que é? Com 675, você vira VIP... Vamos ver aqui. Ó, VIP 3, beleza? Se você recarregar 600, você vira VIP 3. Mas você precisa de 675 para ativar aquele benefício lá. Então, você vai ter que ser VIP 3 e mais um pouquinho. E aí, pouco a pouco, você vai ficando VIP e vai tendo alguns privilégios. Quais são os privilégios de ser VIP? Se você for VIP 1, recarregar 1 dólar, né? Você ganha a MAI. Você pode comprar energia 3 vezes por dia. E o cooldown, que é o tempo de recarga para você ganhar 1 skill, ele é reduzido para 2 minutos. Onde você vê isso? Aqui, ó. O seu jogador tem como você upar a habilidade dele, né? O skill. Tá vendo? O meu aqui já tá em 20. Mas vamos colocar aqui só para você ver. Vou gastar tudo aqui. Ó, nunca cumpri isso, tá? Nunca, nunca, nunca. Nunca cumpra. Olha lá, ó. 3 minutos depois, eu vou ganhar outro ponto de skill. Quando você faz isso, você aumenta o power dele e, consequentemente, aumenta o seu power geral aqui, tá? Esse power que mostra aqui é o power do seu time. É a somatória do poder de todos os caras do seu time. Os caras que estão na reserva aqui não contam. Beleza? Então aqui, a minha Atena, a Yuri, não tá entrando naquela conta ali. Esse poder aqui é o poder deles. Como que você aumenta isso? Você aumenta o pano skill, aumenta o pano as suas armas ou subindo eles de classificação. Por exemplo, os meus jogadores aqui são 3 bolinhos azuis, tá vendo? Se eu pegar a Yuri aqui, por exemplo, e evoluir ela, ela é 2 bolinhos azuis. Se eu passar ela para 3, vai aumentar o power dela aqui. Aumenta todos os atributos. E você também aumenta o poder quando você completa a quantidade de peças aqui e sobe os seus personagens de estrela. Então ela é 2 estrelas, passaria aqui para 3 estrelas e ganharia aumento aqui nos atributos. Consequentemente, ela ganha também um terceiro ataque, tá vendo? Aqui, ó. Desbloqueado na terceira estrela, desbloqueado na quarta, na quinta e na sexta. Então à medida que você for evoluindo, seus personagens vão ganhando poderes novos. Valeu? Deixa eu ver o que mais aqui. Como que você vai ganhar diamante por dia? Tá, desculpa. Eu parei na parte. Olha, como você gastaria o seu diamante? Então você vai gastar comprando energia duas vezes, mesmo se você for VIP, tá jovem? Eu recomendo fazer isso. Ah, se eu posso comprar 3, 4, 5, 10 vezes. Não tem problema. Compra duas vezes só. Guarda o seu diamante. Beleza? É o conselho que eu dou. Você vai comprar duas vezes energia. Você vai usar uma vez a mão de midas. O que é a mão de midas? Você clica aqui no dinheirinho. Você troca 10 diamante por 29.600. Beleza? Eu já usei uma vez hoje. Porque eu uso uma vez todo dia. Pra quê? Pra completar aqui a quest. Não, ela some aqui. Você completa a quest e ganha experiência, tá? Quando você ganha experiência, aumenta aqui a quantidade de energia que você pode ter. E aumenta também... Aliás, você ganha uma quantidade de energia, né? Tipo assim, eu tô com 121 aqui. Se eu passar pra 43, aumenta alguma coisa aqui. Não lembro de cabeça quanto é, não. Sei lá, vai pra 125 no máximo. Alguma coisa assim. E também, quando você passa nível, você ganha, acho que, 60 de energia. Isso aí varia de acordo com nível, se eu não me engano. Mais pra frente, você vai ganhar mais energia. Então, você vai gastar o seu cristal 100 aqui, né? 100 na recarga de energia. 10 na mão de Midas. E 115 aqui, ó. Na arena. Mas por que 115 aqui na arena? Olha só. Eu vou cair bastante no ramp. Eu tava em posição de 30 e pouco. Isso aqui vocês podem clicar, tá? Você ganha 2 mil cada vez que você clica. Eu não perco nada, não. Você ganha 2 mil. Tá? Então, camarada aqui, vamos... Por quê? Você tem 5 chances grátis pra poder entrar na arena todos os dias. Beleza? Eu já gastei uma vez hoje. Ok? E você pode gastar 5 vezes. Depois que você luta, ele demora um tempinho aqui pra poder... Você poder ir de novo. Tá? Então, assim. Daqui 5 minutos, você vai poder ir na arena de novo. Como que você vai gastar os seus cristais aqui na arena? Olha aqui, ó. 12 pontos. Beleza. Cada vez que você vence uma luta na arena, você ganha 2 pontos. Cada vez que você perde, você ganha 1 ponto. Se você for nível 45 ou nível 6 e acima, tanto faz. Então, vamos lá, galera. É... Isso aqui eu recomendo você fazer se você tiver aqueles benefícios ativados, tá? Mas independente de ter benefício ou não, você tem que fazer arena todos os dias, 5 vezes. Tem que fazer. De preferência, luta que você tem certeza que você vai vencer. Por quê? Cada vez que você vence, você ganha 2 pontos, igual eu tinha falado. Se você perder, você vai ganhar 1. A menos que você seja nível 45 pra cima ou VIP 6. Aí, tanto faz, você pode perder ou ganhar, que você vai ganhar 2 pontos. O que você ganha? A cada 2 pontos, ó. 60 de pontos de arena, latinha de XP, dinheiro. 60, latinha de XP, dinheiro. 60, latinha de XP, dinheiro. 80, latinha de XP, dinheiro. 100, 1 ponto de talento e dinheiro. Tá? Se você tiver aquele benefício ativado, você vai fazer mais 5 vezes depois que zerarem as suas chances lá. Por quê? Você vai dobrar os seus prêmios. Aqui, ó. 60, 60, 60. Depois 80 e 100. Só que no lugar de ganhar 1 ponto de talento, você vai ganhar isso aqui, ó. Power Fragment. Que é o item mais raro do jogo. Tá? Por quê? Esse Power Fragment, ele serve pra você poder subir o seu personagem de estrela. Olha só. E ele é uma peça coringa. Ou seja, ele serve pra qualquer personagem. Tá? Aqui, por exemplo, ó. A minha Yuri. Falta uma peça pra ela passar pra 3 estrelas. Ela vai fazer 3 pra passar pra 3. Eu posso vir aqui. Ele mostra aonde que dropa a peça da Yuri, né. Se você quiser tentar a sorte. Ou eu posso usar o Power Fragment. Tá vendo? Eu tenho 4. Mas, por favor. Não use isso em personagem normal. Guarda pra você usar no boss apenas. Porque, olha só. Não sei se vocês lembram, no início do vídeo. Eu disse pra vocês que vai vir evento de boss. Que vocês tem que guardar diamante pra conseguir pegar um boss. Porém, o boss vem mais pra frente no jogo, né. E aí, o que que vai acontecer? Seus personagens vão estar com 5, se bobear até 6 estrelas. Aí você pega um boss 3 estrelas. Dependendo da sua classificação lá. E aí? Como é que você vai achar a peça do boss pra poder upar ele? Você vai estar com um personagem super overpower. E não vai poder usar. Porque você não tem como evoluir ele. Não dropa a peça dele na fase. Entendeu? Então, é pra isso que serve aquele Power Fragments. E se você fizer isso aqui. 5 lutas a mais na arena todos os dias. Você vai ganhar 30 Power Fragments por mês. É bastante, tá? Então, você vai gastar o seu diamante nisso. 2 vezes aqui na energia. 1 vez aqui na mão de Midas. E 5 vezes na arena. Agora, eu vou falar com vocês como vocês vão gastar seus pontos da loja. Ah, tá. Outra coisa importante. Não gaste essas chaves que você ganha. Tá vendo? Não gaste. Olha só. Esse servidor tem quantos dias aqui? O servidor tem 1 semana. Exatamente. 1 semana. Eu já consegui. 1 semana. Vamos ver. Eu já consegui 22 chaves. E 51. Awaken Fragment. O Fragmento Despertar. Essa pecinha aqui. Cada vez que você abre um baú. Você ganha 1. Tá? O que pode vir no baú? Pode vir tudo isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Tá? Pode vir no baú. Mais pra frente eu posso estar explicando o que cada coisa faz. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá? E pra que que serve isso aqui? Você vai juntar pra poder trocar pela arma dos seus personagens. Beleza? Não compre isso. Não compre isso. Guarde pra comprar a arma. E dependendo do personagem também, tá? Tem personagem que não compensa você comprar a arma. Beleza? Mas esse aí é um assunto pro próximo vídeo. Por exemplo. A arma do Kyo. Ela é muito boa. Mas eu acredito que até a gente ter 600. Já vai ter personagem melhor. O que que ela faz? É quando ele dá ult. Ele diminui a raiva dos inimigos. Ou seja, diminui a barrinha do especial deles. É como se fosse o Xingo. Mas pegando em 2. Entendeu? Aí o camarada não pode soltar o ult. Diminui 300. É muito. Tá? Então não gasta a sua chavinha. Por quê? Porque vai vir evento aí que você vai ter que abrir 300 baús. Ou 350 se eu não me engano. Pra você poder ganhar a arma de algum boss. Tipo do Iori. Do Crazy Iori que eles chamam. Que é o Iori encarnado. Ou do Gizy. Do Rugal. O que seja. Entendeu? Você abrindo 300 baús. Você ganha a arma pra poder despertar. O poder dele lá. Que seria o equivalente a esse aqui. 600 ou até mais peças. Então se você gasta. Quando você chegar. Vai ser impossível você conseguir essa arma. Então guarde todas as chavinhas. Tá? Mais uma vez. Guarde todas as chavinhas. Então aqui ó. Nesse General Store. Se você tiver com dinheiro sobrando. Que é o meu caso aqui. Você pode comprar as peças. Tá? Só que gasta em dinheiro. Beleza? E dos personagens que você vai usar. Eu tô pegando o Benimaru. Porque ele tá no meu time por enquanto. Então não tem problema. Eu tô com o dinheiro sobrando ali também. Beleza? Isso aqui vai de acordo com a ocasião. Mas essas roxinhas aqui eu vou comprar. Porque eu tô precisando pra poder. Passar meus personagens. Eu vou ler as armas deles. Tá? Nunca compre nada. Que peça cristal. Essa comidinha também. Não precisa comprar. Você ganha muito no jogo. Tá? E nunca compre nada de um gato gordo que aparece aqui. Voando aqui ó. Nunca. Nunca compre nada daquilo. Porque tudo é caro. E aí tem assim. Por mais que eu preciso. Falta tão pouquinho. Espera. Não gasta. Não vale a pena. Beleza? Então vamos lá. Aqui analisando a loja. Você tem a loja da honra. Beleza? Como que você ganha esses pontos de honra? Fazendo arena. Por isso que eu disse pra você. Se você fizer 5 arenas a mais gastando diamante. Tá? Você vai dobrar os pontos que você ganha por dia. E consequentemente você vai poder comprar mais fragmentos aqui. Como que você vai gastar seus pontos de arena? Única e exclusivamente nesses personagens. Mas em qual? Tá? Aí depende. Você vai juntar. Você vai fazendo arena e vai juntando. Porque a cada 5 ou 6 horas se não me engano. Essa loja reserva. E aí você pode comprar de novo. Então não tem problema você guardar bastante. Tá? Porque uma hora ou outra no jogo você vai acabar ganhando um desses 3 aqui ó. Ou a Nature, a Vice ou o Ryu. Beleza? E aí aquele que você ganhar, você investe. O Ryu é um bom tanque. A Vice é uma ótima DPS. E a Nature também. Mas eu prefiro a Vice. Tá? Porque ela ataca quem tem menos life. E essa aqui é a ataca quem tem mais life. Então as duas são boas. São equivalentes. E mais uma é o contrário da outra. Essa ataca quem tem menos. Essa ataca quem tem mais. Essa é pra começar atacando. Essa é pra finalizar o ataque. Ela sempre... Geralmente ela mata o camarada, né? Que já tomou algum ataque e tá com pouca vida. E o Ryu é um ótimo tanque. Então, qual dos 3 você ganhar primeiro? Você foca neles. Tá? Então... Por exemplo. Você ganha uma Vice. Geralmente você vai ganhar ela. Ou aqui no... Aqui no bar, né? A cada tantos dias você ganha um jogador garantido. Né? No caso meu. Depois de amanhã. Eu já vou ganhar um garantido. Ou então quando você faz a torre. Aqui ó. Quando você faz a torre. Costuma vir. Pelo menos no início. Algum personagem, tá? Mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo aí. Ensinando como subir na torre fácil. Chegar longe na torre aí. Porque a torre também é outra parte importante desse jogo. Eu ganhei na torre Yamazaki. Pra vocês terem ideia. Tá? O Takuma foi na loja de graça. E o Ryo também foi na loja de graça. Os outros jogos me deu o login. É... Continuando aqui explorando a loja. Então você vai juntar seus pontos de arena. Tá? Seus pontos de honra. Pra ver qual dos 3 você vai acabar ganhando no jogo. Ah, mas e se eu não ganhar nenhum? Guarda. Uma hora você vai ganhar. Pode ter certeza. Ainda mais porque o jogo no início agora não tem tantos personagens. Então uma hora vai acabar vindo um dos 3. Tá? Se tiver muito tempo que você estiver juntando e não tá vindo nada. Aí eu aconselho você focar na Vice. Beleza? Ela vai te ajudar muito no início do jogo. Isso aqui é os pontos da torre. Tá? Olha aqui o tanto que eu tenho. O que você vai fazer com o ponto da torre aqui? Isso. Tá? Comprar o Kenzo. Ele é muito bom no início do jogo. Muito bom mesmo. Tá? O Kenzo é excelente. Então o seu ponto de torre... Vai servir única e exclusivamente pra você comprar o Kenzo. Por que que ele é tão bom? Tá? Primeiro. Ah, mas ele é API 12 e é raro. Né? Esse API aqui eu expliquei no primeiro vídeo. Quem não viu, dá uma olhadinha no canal aí. É o potencial do lutador. Então ele vai de 11 a 14. 14 são os boss. Então os personagens melhores costumam ser 13. Tá? Mas ele é um personagem 12. Excelente. Por quê? Por causa da skill dele. Olha só. A primeira skill dele causa muito dano. Porque ele aumenta o seu próprio poder de crítico e a sua chance de crítico. Então ele aumenta 40% a chance dele de dar um crítico. E aumenta o dano que o crítico dele causa em 60%. Então esse ataque dele causa muito dano. Tá? O segundo ataque dele recupera muito life. Muito. Ele é um melhor healer do que a Athena. Bem melhor. A terceira skill dele aumenta o HP dele. E a quarta skill, quando ele tiver 4 estrelas, vai aumentar a cura. Tá? Então o que que você vai fazer? Você vai gastar todos os seus pontos de torre única e exclusivamente no Kenzo. Até ele ficar 6, 7 estrelas. Entendeu? E aí, ó. Tá vendo que eu ainda não terminei minha torre de hoje. Eu parei e fiz só até o automático. Ainda tenho 1400 pontos. Já tô com ele 3 estrelas. Com 7 dias de jogo. Tá? Aqui, você ganha pontos no seu clube fazendo doações todos os dias. Você vai fazer doação com dinheiro, tá? Você vai fazer 5 doações com dinheiro. E quando você faz a doação, você ganha 50 pontos de clube por ter feito uma doação de quest. Então você vai ganhar 300 por dia. Em 5 dias, você pode comprar isso aqui. Fragmento da Shermer Orocha. Então, você vai guardar. Isso é tentador, é. Tá? Mas não compre. Guarde. Pra comprar fragmento da Shermer Orocha. Beleza? Você vê que eu tô com 5. 17 dias de jogo. Eu tô guardando mais aqui pra poder juntar mais. Pra comprar mais fragmento dela. Porque ela é muito boa. Ela é excelente. Eu vou usar ela muito mais pra frente. Beleza? E quando o servidor lança, tem esse evento aqui, ó. Do carnaval. Tá? Ganei aqui. Por possuir alguns requisitos aqui, eu ganhei um prêmio. Esse evento acaba amanhã, no meu caso. Aqui, ó. Daqui a 12 horas. Quando você termina o evento, você pode... Você vai ganhar peças do Kyo. Então vai dar pra passar ele pra 4 estrelas. Tá vendo? No caso aqui, eu já fiz 65 quests. Eu vou ganhar 60 peças dele. Se eu completar pelo menos 70, eu ganho 70. Entendeu? Então, tentem fazer o máximo de quests que pede aqui. Possível. Pra você poder ganhar aqueles fragmentos do Kyo. Porque ele vai te ajudar muito. Ele vai ser seu primeiro personagem na 4 estrelas. Bom, galera. Então é isso. O vídeo de hoje ficou meio longo. Mas assim, ficou... Eu passei assim, bem por alto. Pelo menos assim, uma dica básica assim. Pra quem tá começando. Eu espero ter ajudado vocês aí. E... Se gostaram, curta aí. Compartilha. Dá uma moral que eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês aí. Beleza? Então tá, galera. Por hoje é só. Valeu, pessoal. On-line. Tchau. 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 Obrigado.